Estamos aqui no bairro dos Terrenos, aproximadamente do Açude do Gomes, onde está sendo realizada a obra de calçamento pelo projeto Minha Cidade Linda. Vamos aqui mostrar o avanço, o início de onde está vindo o calçamento nesta área. O calçamento vai passar pela rua José Alexandre Lins, aqui em Joaquim Gomes, Alagoas. Segue aí com a nossa reportagem completa pelo canal Jornal do Povo. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto